Associações e cooperativas de assentamentos rurais que desejam aprimorar sua produção e comercialização podem participar da seleção de pré-projetos do Terraforte. O programa vai destinar 300 milhões de reais para implantar e modernizar empreendimentos coletivos agroindustriais. O prazo para apresentar o pré-projeto é até 30 de abril. Saiba mais na página do INCRA em www.incra.gov.br.